Ih, rapaz, deu ruim, né? A bola foi lá no Gustavo Henrique. Como é que esse cara, com dois metros de altura, perde na disputa de cabeça? Você me diz, como que o cara de dois metros perde por... Como? Eu não sei. Me explica. Às vezes o cara é grande, mas é bobo, né? Me explica. O famoso grandão bobão, o David Jones. Eu não sei, mano. Pergunta pro Neto, porra. Eu não sei essas coisas. Fala com o Vampeta, o Denilson Show. Pô, tu veio perguntar pra mim, caralho?